Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-321-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar, colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos feitos presentes, cobrindo-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, do terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, Ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a glória das nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Os méritos de Vossas Santas Chaves. Os méritos de Vossas Santas. 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 Meu Jesus, perdão e misericórdia. Os méritos de Vossas Santas Chaves. Os méritos de Vossas Santas. A contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei também agora, que tudo que pedir diz a Deus, Deus to concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, sei que há de ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cresisto, Marta respondeu, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Como fruto deste terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, Eu os convido a rezarmos, por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido. E digo mais, estando praticamente no meio do Terço, mande os seus pedidos de oração. Agora, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, fale com os nossos atendentes. Ainda é tempo de pedir as orações. Rezando, por todos os que sofrem e estão no luto da perda de um ente querido, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, por graça de nossas casas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos médios de Vossa Santa Estar. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos médios de Vossa Santa Estar. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos médios de Vossa Santa Estar. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos médios de Vossa Santa Estar. de vossas santas chagas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu Jesus, perdão e misericórdia 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 ofendo e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Legenda Adriana Zanotto 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 Amado povo de Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto